Pronto? E aí? Beleza? Pega papel e caneta e grava o nome que eu vou falar agora Vitor Ikeda Conheço esse moleque desde Pivetinho E cada vez que eu vejo ele é só evolução Esse provavelmente vai ser um dos grandes nomes Grandes mesmo Grandes nomes do skate nacional Certo? Então, ó O moleque tem nove? O moleque tá com nove anos Começou a andar desde os seis Pica o Jamal, entendeu? Só que, mano, muito além Então, só pra você ter uma base Nove anos, Vitor Cara, de verdade, presta atenção no rolê desse moleque Entendeu? Que o moleque é foda E eu sei disso porque eu já vi ele correndo em campeonato E ele, mano, ele de chava Beleza? Então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo E espalha a palavra pra todo mundo aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.